Guten Abend, bárbaros e bárbaras. O vídeo de hoje é um esquenta aí rapidinho sobre o Bayern jogando pela Pokal contra o Freiburg. Vamos falar das entrevistas dos técnicos, fazer uma breve previsão aí dos dois times e a gente fala disso tudo logo depois da vinheta, beleza? Gostaria de deixar claro pra vocês aí pra se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, tá? E quem quiser e quem puder, virar membro, tá? Seja membro aí do canal. Tem cinco opções, membratos, intermediário, milionário, legendário e Fussballgot. Você ganha selos de vitalidade e emojis personalizados pra utilizar no chat. Concorre a prêmios, né? Com mais facilidade do Bayern e também assiste aos jogos junto com a gente no Discord, beleza? E me ajuda também aí pro jogo. Se você também quiser me ajudar mandando pix, manda pix, tá lá no cantinho da tela, manda pix que me ajuda bastante. Beleza, primeiro de tudo, né? Estes são os confrontos da Pokal, alguns times já tinham se classificado e as quartas de final são essas. Eintracht e União Berlim, Nuremberg, Stuttgart, RB Leipzig e Borussia, né? Talvez um jogo mais parelho aqui, né? Também o Bayern e o Freiburg também é um jogo bem parelho. Mas eu acho que RB Leipzig e Borussia talvez não seja um jogo que vá ter mais holofotes aí, que parece ser mais equilibrado e nivelado por cima. Mas o Bayern enfrenta o Freiburg, né? O Bayern enfrenta o Freiburg e nós temos aqui algumas informações. Tivemos as últimas sessões de treino, tivemos algumas fotos das sessões de treino, né? E vocês podem perceber que está faltando gente aí, está faltando gente aí nas sessões de treino, né? A gente viu algumas fotos aqui e é o seguinte, Eric Maxson, Chupomoting e Nusayi Mazraoui não participaram do último treino e poderiam estar fora do jogo, né? Mas no treino de hoje, né? De hoje, segunda-feira. Mas Thomas Tuchel já desmentiu a informação do Chupomoting, né? Que estaria fora, né? Não desmentiu totalmente. Ele falou que provavelmente deve treinar amanhã e pode ficar à disposição. Mazraoui não e a gente vai ver o que foi dito. Thomas Tuchel primeiro falou aqui sobre a demissão de Potter pelo Chelsea. Vi a notícia muito tarde ontem à noite. O momento coincidiu com a minha nomeação aqui. Gostei muito de trabalhar lá e fiz amizades para a vida toda, mas o clube mudou muito, então não posso desencadear grandes emoções em mim. Tuchel falou aqui sobre o jogo de amanhã. Temos um jogo difícil pela frente, são eliminatórias que queremos muito vencer. O Freiburg é um clube que atua como uma unidade. Vimos isso ao longo de vários anos. Tuchel falou sobre Sádio Almané. Eu o conheço bem na Inglaterra, não há dúvida que Sádio é um jogador de ponta absoluto. Ele marcou 20, 30 gols todos os anos pelo Liverpool e foi um jogador absolutamente fundamental lá. Sua qualidade é inquestionável. Mesmo com a idade, ele sempre leva... Mesmo com a idade dele, ele sempre leva tempo para se acostumar depois de uma mudança de clube. Isso pode levar tempo. Não há dúvida sobre sua qualidade e o que ele pode nos trazer. É uma questão de confiança e paciência para que ele possa voltar ao ritmo. Um gol geralmente ajuda na confiança. Jogar com ele 90 minutos seria negligente. Ele jogou 20 contra o Dortmund. Podemos aumentar isso progressivamente. Depende do jogo. Ele jogará pelo menos metade. Então, pelo menos... É pelo menos ou até? Ele vai jogar pelo menos metade do tempo. Confirma o Tuchel. Tuchel sobre onde vê a posição de Muziala. No ataque fora da área. É um grande prazer trabalhar com ele. Ele também é um bom jogador em recuperar a bola. Ele pode jogar de 8, 10 ou nas pontas. Falou sobre o Muziala aí. Versátil, né? Tuchel sobre a DFB Pokal. A DFB Pokal é uma grande competição. Afinal, em Berlim é um grande evento e queremos estar lá. Beleza. Tuchel sobre os jogadores, né? No sair mais grauí, estava um pouco doente ontem e hoje faltou ao treino. Matistel ainda está na reabilitação. Chupa o Motinho e levou uma pancada. Não estava no treino de equipe hoje. Foi uma medida de precaução. A partir de agora, até agora, né? Por enquanto, provavelmente ele vai poder jogar amanhã. E aí, mais coisas aqui, ó. Sobre a escalação e a rotação, temos tantos jogos importantes em que precisamos de todos. É importante que haja automatismos fixos. Também é importante ter líderes em campo, principalmente em um momento um pouco turbulento. E aí, Tuchel falou aqui, houve algumas decisões difíceis porque tivemos que decidir depois de um dia e meio de treinamento. Agora a corrida começou. Vamos precisar de todos os jogadores. Nada foi decidido na Bundesliga. Temos que continuar entregando, né? Desempenhando, performando. Amanhã é uma importante partida eliminatória, né? Tem que vencer a Pokal, jogo único. Não é nem mata-mata, né? É só mata. Tuchel, sobre o futuro de Pavard, não quero me envolver em negociações. Ele é um jogador subestimado. Ele pode se adaptar em um nível extremamente alto e defende com grande disciplina. Ele defende com grande disciplina. Ele é um jogador de primeira linha. Ele imediatamente conquistou minha confiança e a justificou. Essa deve ser uma declaração clara. Ele está, provavelmente, querendo que o Pavard fique, né? Acho que um monte de treinador gosta de jogar, de confiar no Pavard, né? Eu não consigo, de verdade, não consigo enxergar o porquê dessa confiança toda. Tuchel, sobre o Leroy Sané, as conversas cara a cara permanecem a porta fechadas, né? Claro, ele está muito focado. Percebi isso nos últimos dias. Leroy também ganhou minha confiança. Além de suas qualidades individuais, ele também é um jogador de equipe. É um prazer trabalhar com ele. Tuchel, sobre Cancelo. Amo o João. Já tive que jogar contra ele inúmeras vezes. Ele tem a maior qualidade absoluta. Pé esquerdo, pé direito, passe. É um tipo de jogador diferente de Benji Pavard. Ele também pode atuar no lado esquerdo, né? No lado esquerdo, na defesa com quatro, né? Na lateral esquerda. Tuchel, sobre Cancelo. Sua força absoluta é a precisão nos cruzamentos e na bola. Mas também na finalização. Estou mais do que feliz por ele estar aqui. Vamos precisar dele. Estou convencido de que ele pode jogar em alto nível pra nós. Desconversou a situação, né? O Tuchel desconversou a situação de ele estar possivelmente insatisfeito, chateado por não ter jogado tantas vezes. Tuchel, sobre lidar com grandes estrelas durante sua carreira, não há segredos quando se trata de estrelas. Cada clube tem o seu próprio DNA. Do especial em Paris, é diferente da Inglaterra e na Alemanha. Por isso, é difícil comparar. A cultura no Chelsea e o Bayern é bem parecida. É, mais ou menos, né? É tudo uma questão de vencer. São clubes fortes que fazem as regras. Isso constrói o caráter. As coisas eram um pouco diferentes em Paris. É uma cultura um pouco diferente no país. Mas não é melhor ou pior. A coisa mais importante é que eu amo... É a coisa mais importante que eu amo o meu time. Perfeito. Foi ótimo estar em campo com essas personalidades. O vestiário é uma entidade sensível. O objetivo é claramente ser campeão, chegar à final da Copa e chegar longe na Liga dos Campeões. Isso também molda a vome dos jogadores. Ele também disse aqui, ó... Turcão sobre o tema do catálogo de penalidades por atraso, etc. Gostaria que construíssemos uma união que passasse bem sem isso. Nós do Bayern temos esse poder. Não tenho nada contra o catálogo de penalidades, né? De multas, etc. Tem que vir... Tem que vir... Isso tem que vir da equipe, né? Depende como devemos implementá-lo. Perfeito. E... Turcão finalizou aqui. Claro que o treino começa na hora. Mas qualquer um pode se atrasar. Às vezes você se esquece de colocar o alarme depois da soneca. Depende de como a pessoa age depois. As penalidades são bem-vindas, né? Multas estão bem-vindas. Isso faz parte do jogo. Os jogadores gostam pra tirar um dinheirinho de si mesmos, né? E aí tirou onda. Ele lê com muita naturalidade, né, cara? Ele tenta passar um discurso muito humano. E isso é interessante pra caramba. Isso aí ganha muitos jogadores. Eu acho que o Turcão tá apostando muito nessa coisa da resenha, de trocar ideia, de deixar os caras com um ambiente mais leve pra terem mais confiança, né? Pra que os jogadores possam ter mais confiança. E eu acho que ele vai por essa linha aí. E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que a curto prazo, né? No curto prazo, eu acho que funciona muito bem. Dá um boost na equipe. Costuma funcionar muito bem. Funcionou nos outros clubes que ele treinou. Então, pode ser que dê certo também no Bayern, tá? Então, amanhã tem Copa da Alemanha. Amanhã tem FC Bayern. Apostagem do FC Bayern Brasil. E temos entrevista de Christian Streich, tá? Sobre nunca ter vencido em Munique. Tentamos de todas as maneiras ao longo dos anos. Infelizmente, nunca foi o suficiente para uma vitória. Claro que você pode se fixar em uma estatística tão negativa. Mas você também pode vê-la como uma motivação extra. Se nós perdemos, vamos pra casa e tudo continua como sempre. Mas se ganharmos, será uma grande sensação. Para o Bayern, ganhar é quase obrigatório. É por isso que vemos este jogo como algo extraordinário. Estar indo para Munique. Estamos indo para Munique com muita motivação. Total discurso de underdog, né? Total discurso de zebra. Vai pra Munique pensando no milagre. E eu não curto muito essa mentalidade, né? Eu acho que vai ali como coitadinho e tal. Mas o Bayern também não pode ver eles como coitadinho, não. Tem que ir pra cima do mesmo jeito. É assim. Se eu fosse o Streich, eu não faria esse tipo de discurso. Mas, por outro lado também, a gente não tem nada a ver com isso, né? Ele falou muito bem do Bayern e é isso. Então, fora do jogo de amanhã, no lado do Bayern, no Sair Magraoui, Manuel Neuer, Matistel e Lucas Hernandes. Fora do jogo, amanhã, do lado do Freiburg. Philippe Linhardt, Daniel Kofi-Kiere. São esses dois jogadores aqui que não vão, tá? Perfeito. O árbitro será o Harn Osmers, né? Harn Osmers. Será o árbitro oficial da DFB Pokal entre Bayern e Freiburg. E temos as prováveis escalações aqui, segundo a TZ München, tá? Técnico Tuchel. Os destaques aqui, Coman, Müller e Sané. Quem não joga é Neuer, Hernandes, Théo e Mazorowi. E é uma tática com a linha de quatro, né? Atrás, com precisão, né? Tentando fazer muita precisão no jogo de passes. E vai tentar fazer uma passagem para as quartas de final muito, né? De forma perfeita aí, que já venceu todos os outros jogos. E tá tentando fazer aí mais uma... Chegar mais uma semifinal. E faz tempo que o Bayern não chega, né? Então aqui, o árbitro Osmers, né? Provavelmente 75 mil fãs, né? Estão esgotadas as vendas. Mas aí ainda tem um ou outro ingresso colocado no segundo mercado lá no site do Bayern. Mas só para sócios, inclusive. Mas provavelmente nós teremos 75 mil torcedores, tá? E aí vai passar no Sky. Tá falando que vai passar no Sky. Tem... Onde que vai ter também tweets online aí, notas aí, textos online, né? Então, vamos ver aqui, ó. Provavelmente o time que começa jogando no Bayern é... O Zomer, Paval, Pamecano, Delirte e Davis. Kimit, Goretzka, Müller por dentro. O Sané com o Mané de cada lado e o Choupo Motinho. Aparentemente museala no banco. Disse o nosso querido Thomas Turrell que o Ságio Mané joga pelo menos 45 minutos. Então, talvez o Ságio Mané comece jogando. Eu não sei se o Choupo Motinho começa. Ele começou... Ele tava... Não treinou direito, né? Se ele treinar amanhã, eu acho que ele começa com o Mané e depois bota o Choupo Motinho no segundo tempo. Não sei. É... A gente vai ter que esperar pra ver. Tem muitas boas opções. Talvez o Cancelo também possa começar jogando. Não sei. É... Vai depender muito do que o Torque eu escolhi amanhã. Ele não entregou o jogo, não falou nada sobre escalação. E a gente vai ter que ver. É o segundo jogo dele. Vai depender muito das escolhas dele, beleza? No lado do Freiburg, né? O treinador é o Straisch. O Grifo é o principal destaque aí. Quem não joga é o Kierer. E a gente já teve falado... Já falou... São dois jogadores já. O Kierer e tem mais um aí que parece que não vai jogar. Agora eu não tava dizendo na TZ. É... A tática é com uma grande disciplina defensiva, né? E com rápidos e efetivos, né? É... Transições. Um jogo rápido e efetivo também pra atacar. O Freiburg quer complicar a vida do FC Bayern. Então provavelmente joga com Flecken, Guilde, Ginter e Linhardt, né? A linha de três mais o goleiro aqui, né? O goleiro Flecken e a linha de três com Guilde, Ginter e Linhardt. Provavelmente com Röfler e Ekenstein pelo meio. Sildilia, né? Sildilia de um lado e Ginter do outro. Então não confundam o Ginter com o Ginter, tá? É... E aí por dentro, Doan, Grifo e Gregorich, né? Um ataque... Um trio aí de ataque. Me parece um 3-4-3 aí do... Do Freiburg que pode virar um 5-2-3 ou um 5-4-1, dependendo de como fosse os dois pontas abaixarem aqui, só ficar o Gregorich na frente. Então... Um jogo que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. O Freiburg é um time chato, um time embaçado, que vai dar vida em um jogo de mata-mata. O Bayern em casa tem que ir pra cima. Não vai poder ficar com... Assim, tão pouca posse de bola comparado com o último jogo, né? Acho que foi o primeiro jogo que o Bayern teve menos posse de bola. Aliás, não, né? Acho que foi o primeiro jogo 11 contra 11 que o Bayern teve menos posse de bola. Ou talvez o primeiro jogo em casa. Esse último contra o Borussia. Vários outros jogos o Bayern tava tendo mais posse. Acho que aquele contra o Mönchengladbach teve menos. Mas na maioria dos jogos o Bayern teve muito mais posse. Teve mais o controle das ações. Mais finalizações e tudo. Corria mais normalmente. E nesse jogo contra o Borussia não foi bem assim, né? O Bayern, apesar de ter matado o jogo bem rápido, mas deixava a bola pro Borussia e se fechava esperando o contra-ataque. Principalmente depois de ter feito o primeiro gol, que saiu cedo. Facilitou as coisas também. A gente vai precisar ver como que as coisas vão funcionar contra o Freiburg. Porque o Freiburg vai montar uma defesa ali forte. Vai tentar ficar esperando o Bayern. E o Bayern vai ter que criar. E o Bayern vai ter que jogar com posse de bola. Vamos ver. O jogo passado, né? Foi a única experiência que a gente teve de observação do time do Thomas Tuchel. Então, o time jogou mais tempo de forma reativa contra o Borussia. Esperando porque, principalmente desde o início do jogo, o Bayern já tava com 1x0. Tava com a vantagem no placar. E o Borussia que tinha que sair pro jogo. E o Bayern conseguiu ficar tranquilo ali esperando pra poder matar o jogo na hora certa. Não sei se isso vai acontecer com o Freiburg. Se sai um gol no início do jogo, as coisas podem facilitar. Se não, o Bayern vai ter que ficar construindo e vai ter que sair sem dar muito espaço nas costas. Porque eles podem ser perigosos. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje foi um vídeo curtinho. Tô com pouco tempo. Mas, em breve, a gente vai estar fazendo live de novo aí, direto. Amanhã vai ter live também na hora do jogo. Então, cola com a gente aí pra gente ir trocando ideia, beleza? Um abraço a todos vocês. Tschüss auf die Zer und auf die Zer. Tamo junto.